Tchau! Então, aqui eu tenho um estanque de pedidos. E agora eu vou te desligar! Eu vou te desligar! Ah, Paulinha... Sabe aquela paratinha aí com o governo do governo? Tem alguém que te desligou! Eu que te desliguei! Eu que te desliguei! Paulinha? Eu que te desliguei, todos atendidores. Eu pedi deles. Tente-me para ir para você. Eu te desejo, eu peço você. Como você acha que eu tenho? Você, que você não viu que eu usei. Não, fui eu! Era o caminho que eu tenho! Ah! Sabe aquele homem? Aquele, Paulinha, que você realmente amou. Aquele que se tem a longe de verdade. Aquele que você estava longe dele. E aí você tinha uma fraude. E quando você estava com medo, e ele disse, Eu! 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 Eu vi vocês criticarem, e vocês não sentirem, e nós, um com o outro, e vocês criticarem, e eu desligarem, e eu sei que o foda, Paulinha, era eu! É uma louca só, a gente sabe que tá. Eu! 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 Eu estava na parte de nós, eu estava na minha vida. Eu estava na minha vida. Eu estava na minha vida. E quem tinha visto que eu preciso de minha eleição para lhe dar uma sua banquinha? Eu não ia ter uma banquinha. Mas eu não teria uma banquinha, minha amiga. Eu não tinha de pensar que... Ai, meu filho, ai, que... Eu preciso de sair da minha filha. A sua chanta já foi grada. E eu estava na minha vida para você. Fica linda! É que não! Acabem que eu deveria ganhar! É o que se viu. Viver. Acabou as molecas por um baciado. Aos 15 anos, já cheirava. Já bebia. Viver. Viver. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Leva a meu marreiro. Você pode ter que me fornei nós. Você bateu em chão, batalha tomada pelo peço ela é uma pessoa aqui eu não consegui decidir eu não consegui eu não deixei eu não deixei é um dia de sapores muito mais você não vai rir muito eu não perdi eu não perdi eu vou te levar um lugar ao que nunca eu não consome aonde os perros são pobres e eu vou te levar poderão ja eu não perdi aonde não aonde Não, não, não. 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 Não, não, não.